Alô galera, vamos juntos as emoções do Campeonato Regional 2019 Vamos acompanhar as emoções aqui na Aranha Jardim E você vai curtindo aqui o segundo tempo de festa aqui na Aranha Jardim Vai estar jogando portanto a equipe do time Viva Plit com o John Vira pro lado aqui pra Dadoso Volou pra frente aqui, amortece aqui o Vitor Tenta fazer a finta, a marcação Tá jogando aí portanto o goleirão Iago do time do Terrio aqui na Aranha Jardim Vai continuar as emoções do segundo tempo Início do segundo tempo dessa festa aqui na Arena Tá cobrando seu time do River Plate Bruna, amortece pra Dadoso Tenta ali portanto, vai bola pra frente que é atrás do Igent Chegou o Vitor ali pra tentar fazer de pivô Pra frente vai embora o Iago Trabalhando pro time do Terrio, tem pressa pra frente Veríssimo recebeu, tentou fazer a finta Chegando a marcação, portanto ali E a bola que falta pra equipe do time do Terrio aqui na Aranha Jardim Chegou forte ali, dois homens em cima do Veríssimo e a falta aqui na Aranha Jardim Campeonato Regional 2019 aqui na Aranha Jardim Vai pra cobrança portanto aí o time do Terrio aqui na Arena Veríssimo pra cobrança, um dos craques do Campeonato Regional Amitrático professor Hildo Pra cobrança aqui na Arena Preocupado ali o Alango Leirão do time do River Plate Dois homens da barreira Vai chegando mais um ali o Vitor Vai pra fazer a cobrança portanto aí Cinco a dois Expectativa Vamos juntos galera aqui na Arena Vamos que vamos nessa festa Pra cobrança Veríssimo Quatro homens da barreira Bateu Veríssimo, bateu prensada Chega ligeirinho, recupera o time Iaco pra frente Dá um toque errado Faz a proteção Iaco, zagueirão do time do Terrio E é bola pro time do Terrio pra recomeçar Aí o Lucas, amortece Pra trabalhar pelo time do Terrio aqui na Aranha Jardim Amor perdendo o time da bola E você vai curtindo O campo tá escorregado A bola viu muito lisa Acabou derrapando ali no zagueirão Iago É importante trabalhar pra frente Gira aqui pro zagueirão John Amortece Gira pro lado aqui pra recomeçar Com o Alango Pra frente, Bruno A marcação do time do Terrio Pra dar pressão ali Pra tentar tomar uma bolinha Nath vai tentar jogar Dá um chute pra Fito John Retoma, portanto, Iago Amortece aí o Geninho Faz a marcação do time do Terrio pelo meio Iago, busca espaço Já gira pro lado A marcação ali, portanto Vai embora Recua aqui atrás Pra reconversar com o Lucas Zagueirão do time do Terrio Aqui na Aranha Jardim Número 4, Lucas Vai buscar espaço Gira pro lado direito ali Pra trabalhar Vai embora Busca espaço do time do Terrio Aqui na Aranha Jardim Vai embora Na velocidade aqui Recebeu Vai embora Cleiton Toca pra frente aqui Veríssimo amortece Já busca espaço Olha só a batida Ela vai distante Não sobe muito A batida forte aí Portanto do garoto Doceus Cleiton É o campeonato regional Dois pítulos Aqui na Aranha Jardim Pra jogar ali Pra sair jogando O Milan Vai ganhando o jogo Aqui na Aranha Jardim O time do River Plate Alá amortece Chega o Tiro Veríssimo Pra fazer a marcação O Iago Escola de cabeça Vai trabalhando aqui Portanto o Lucas Faz a pinta Belíssima jogada Vai trabalhando aqui De primeira Na velocidade Tentou tocar O Milan recupera Pro River Plate A marcação O time do Tério Bola pra frente aqui Segura firme E arco goleirão Da equipe do Tério Aqui na Aranha Jardim Cinco River Plate Dois Tério No segundo tempo De festa dessa noite 21 Olha a batida E o golaço Gol Geninho faz um golaço Aqui na Aranha Jardim Um tirambaço Um foguete Ela foi morrendo No fundo da rede Olha o time do Tério Vai embora Que golaço Aqui do garoto Geninho Número seis Do time do River Plate Nenhuma parte Da belíssima As duas equipes Vão fazendo Veríssimo Bateu Bateu Prensada Ali É bola pro time do Tério Seis River Plate Dois Tério Aqui nessa décima Quinta rodada Hoje é uma batida De fora Passa Raspando ali Que jogo é esse Aqui na Aranha Jardim Um jogo de muitas emoções River Plate Tério Tério River Plate Bata no peito Ali o Iago Vai embora Buscando espaço Geninho na velocidade Hoje ele está fazendo graça Com a bola Vai embora Geninho Toca de calcanhar Aqui Trabalhando Giro lá Bata no Bruno Da chance Iago Pai do milagre Olha só Vai trabalhando É o Diogo Na batida Ela passa Raspando o Diogo Mergulha Peço perdão É o Diogo Que está no meu Diogo Coleirão Do Tério Vai embora o Diogo Trabalhando E portanto Vendo o Tério O Diogo O Diogo Buscando espaço O Diogo Que é o Zagueirão Número 30 Já olha do lado Lucas está ali pedindo Tenta fazer a pirula Marcação O Diogo É o Diogo É o Diogo Com o Vitor Para fazer a marcação O Diogo Pivô O Diogo O Diogo Para tentar chegar Um golzinho 6x2 Vai ganhando Por enquanto O Tíber Do Rívia A frente Vinícius Gira para o lado Trabalha aqui Um 2 Recupera o Bruno Vai buscando espaço Chega mais um homem Para recuperar Geninho Vai embora Aqui pelo Rívia Dá um toquezinho Para frente Olha só Vai embora O Vitor Tentou ali Fazer a pirula Trabalhando aqui Com a bola Recupera o Tíber Aqui para frente Vai buscando espaço Recua para trás Jogão de bola O Diogo Está ali atrás Organizando o seu time Recua Vai buscando espaço A marcação do Geninho Já ganha espaço aqui Vai embora Para frente aqui Trabalha aqui Um 2 E é portanto Falta para o time Do Tério Aqui da Arena Jogão Chega escorando Portanto Zagueira O Diogo E é falta aqui Portanto O professor Vai marcando O professor E o do falta Para o time Do Tério Aqui da Arena Jogão Campeonato Regional 2019 Direto da Arena Geraldão Galera É o campeonato Da galera O campeonato Vai tomando Cartão amarelo Portanto Mila Vai tomar Águia Para refrescar a cabeça E sem dúvida Nenhuma Toma cartão amarelo Aqui da Arena Jogão É o campeonato De todos E portanto Ficou reclamando O Mila Desde o primeiro tempo E agora Toma um cartão amarelo Para tomar água E refrescar a cabeça E depois voltar Para a festa Aqui da Arena Três homens da Mareira Expectativa Para o time Do Tério Queremos diminuir O marcador Que por enquanto 6 a 2 Vai ganhando O time do River A frente aqui da Arena Para cobrança O time do Tério Gira para o lado Aqui Lucas recebeu Tentou tocar E é bola Para o time Do Tério Aqui da Arena Jogão Tem pressa Portanto O time do Tério Para frente Chega ali Alain Para cortar E é escanteio Aqui vamos aguardar Bola lateral Para a equipe Do Tério Para a cobrança Para frente Tenta de cabeça Sai cortando O John Chega Tentou o Vitor Amortecer Vai sair jogando E você vai ver Sou o Diogo Sou eu cortando Aqui na Arena Jogão Vai portanto Para frente Geninho Amortece Para Geninho Júlio Para Geninho Vai embora Aqui o John Zagueirão Da equipe do Tério Trabalhando para frente Geninho Está fazendo uma partida Espetacular O Geninho Hoje Vai voltando A sua forma física Ali portanto Vitor Escorando Para tentar girar Está incomodando O Vitor ali Mas chega o zagueirão Para cortar De qualquer jeito Não quer brincadeira Jogão de bola Jogo belíssimo Aqui na Arena Jogão Geninho Chegando a vacação Portanto ali O garoto Já bateu A bola foi forte Para o distante Chegou para vacar Ali o Ravi Camisa 14 Fica ali reclamando Ali O garoto Da equipe do time Do River Plate O Vitor Jogando de pivô Ali a frente Está incomodando O Vitor Vai lá para frente Aqui vai buscando Espacinho na vacação John Juninho Faz ali Vacação Tem pressa Portanto o Ravi Para fazer a cobrança Pelo time Do Tério Do Tério Veríssimo Bem marcado Ali Tomarei o pontapé E é falta Em cima Do Veríssimo Aqui É bola para o time Do Tério Vai dando pressão O Tério Agora nesse segundo tempo Para tentar chegar Mais um golzinho Para diminuir Esse marcador Belíssimo jogo Aqui na Arena Jogão A metade do professor Rildo Você vai curtir Nessa noite Belíssima De terça-feira 21 de 5 2019 Obrigado Nosso Deus Todo-Poderoso Por estarmos aqui Nessa festa Por estarmos fazendo Esse trabalho Com muita Alegria Com muita fé No Criador Dos Céus e da Terra Nosso Deus Todo-Poderoso Para a cobrança Portanto o Tíbero do Tério Três homens da Bareira Preocupado o Alain Vai para a cobrança O Tíbero do Tério Aqui na Arena Querendo chegar Um golzinho A batida Tentou colocar no cantinho Tentou passar pela Bareira O Alain bateu ali No garoto No Tíbero River Plate Tem pressa o Tíbero do Tério Bota no chão Para trabalhar Busca espaço Já gira para o lado aqui Tentou de primeiro ali Lá foi Tem pressa ali Portanto O Veríssimo Trabalha aqui Portanto vai embora Buscando espaço Vitor Para frente Vitor Pelo time do River Plate E Vitor No time do Tério Vai trabalhar daí Portanto Vai buscando espaço Gira para frente Dá um lançamento Para frente Bruno amortece Escola lá no chão Chega a marcação O Veríssimo E a bola Portanto falta para a equipe Do time do River Plate Belíssimo jogo Aqui na região Um jogo belíssimo Sem dúvida nenhuma Está de parabéns As duas equipes até agora Fazendo uma grande partida Nesse segundo tempo de jogo Aqui na Arena Seis River Plate Dois técnicos Aqui na Arena No jogo fantástico Aqui na Arena Duas equipes brilhando Fazendo uma grande Grande campeonato Sem dúvida nenhuma Tério e River Plate Estão de parabéns Estão de parabéns Até agora no campeonato Diogo preocupado Goleirão Para trás aqui Vai bater forte Bateu para a ensada ali No lugar do time do Tério Chega o Veríssimo Para recuperar Vai embora o Guerreiro Veríssimo Buscando espaço Bateu na batida Alã Faz uma defesa ali Para recuperar E fica sentido Alã Olha só Pode pintar Chega ali na marcação O Veríssimo Bateu de mico E você vai curtindo Daqui da Arena Jardão Para frente Geninho Recupera De calcanha Vai paralisando Aí o jogo Está sentindo ali O garoto Tomou uma bolada Na boca do estômago Aqui Vai dando um tempinho Ali para o seu rio Campeonato regional Lembrando a todos Que todo goleiro Tem sem dúvida nenhuma É o único Que pode pedir um tempo Para se recuperar No jogo Você sabe muito bem disso Qual que os garotos Do time do Tério Ficam reclamando Porque queriam chegar Um gozinho E o Alã Está sentindo ali Um chute forte A bola bateu No estômago dele ali Já está tentando Se recuperar Professor Rio Vai autorizar a bola Para a equipe do time Do Tério Sai jogando As emoções Do campeonato regional Vai embora o Tério Tem pressa Pé do jogo 6x2 aqui na Arena Vai trabalhando Portanto o zagueirão Lucas Chega travando Portanto o Juninho Nesse belíssimo jogo Segundo tempo Bateando o Navi Escora aqui Vai embora Navi Recupera o Milan Vai trabalhando Buscando espaço Para frente aqui Vai embora o Bruno Toca para aqui Para o lado Motece do peito Vai embora o Juninho Gira para frente Vai trabalhando O capitão do time do River Plate Buscando espaço O Milan Faz a firula A marcação do Navi Tenta tomar a bola do Navi Já retoma Acaba cometendo a fotografia Um dos craques do campeonato regional Em cima Um dos craques também Do regional 2019 É craques de um lado Craques do outro Decide de grande Jogadores desse belíssimo Campeonato regional 2019 Quero mandar um abraço Para todos aqueles Que fazem parte Do campeonato regional Obrigado Aqueles assinantes do canal Obrigado a você Que está assinando Obrigado a você Que passa Para os seus familiares Manda a galera Clicar aí Sem dúvida nenhuma Mocia Vai partir dessa festa Para cobrança o Bruno Toca para trás aqui O Mila já toca de volta Juninho Bola para o time Cortou ali o Navi Bola para frente aqui Bruno Amortece Vai o tíber do Terro Chega ali com o Lucas Zagueirão Já recupera A bola resvalou Aqui no tíber do River Bola para o tíber do Terro Tem preço veríssimo Busca atrás aqui Para tentar diminuir O marcador 6x2 aqui na arena Trabalhando aqui um 2 Vira para trás Vitoneira aqui rapidinho Vai trabalhando O tíber do Terro Com o Vitor Recebe O Igor Já busca espaço Aqui na arena Trabalha aqui o Velíssimo Escora Faz a proteção de pivô Chega na marcação ali O tíber do River Plate Vai embora o tíber do Terro Procurando espaço Igor Para frente aqui Rapi Na velocidade Abrindo 2 Rapi Trabalhando aqui para Velíssimo Já tentou girar Batendo Pode Ela vai distante No gol Sem direção Para o gol Tentou girar Estava passando lá Para receber Não é que o tíber do Terro Mas acabou perdendo O time da bola Vai embora Trabalhando aqui o Mila Gira o lado Para o Bruno Na velocidade Chega a marcação ali O Igor Tenta fazer a marcação Você vai curtir as emoções Do teu prato Chega ali O Igor Para tomar Velíssimo vai embora O time do Terro Vai crescendo o jogo Para tentar chegar Um gozinho Para diminuir Esse marcador Para Velíssimo Recebeu Já tentou colocar Alão Mergulha e segura Firme Não tem remote É as emoções Do campeonato regional Aqui direto Da arena Geraldão Galera Mila Vai na velocidade Aqui Tenta a marcação Ali o Velíssimo Olha o Bruno Recebeu para trás Aqui Recupera o Igor Pelo time do Terro Jogão de bola Vai o Lucas Gira para o lado Velíssimo mata no peito A bola resvalou ali No Velíssimo Voltou para trás aqui Chega ali Olha o perigo Pode pintar O Mila faz uma firula Pode pintar O golaço No corpo para trás O Bruno Chega ali Olha a chance Diogo E a bola Aqui Portanto lateral Para o time do River Plate Vai embora Trabalhando o River Plate O time do Terro Esse safo ali De tomar o sétimo gol Seis a dois Mas fazendo um trabalho Excelente a sua defesa O time do Terro Aí o John Recupa aqui atrás Para recomeçar ali Com o Alain Jogão de bola Aqui na arena Jordão No jogo Belíssimo dos jogos Belíssimo aqui na arena Você vai curtindo River Plate Para frente o Bruno Sai lascando Aí portanto O garoto Vitor Número 18 No time do Terro Aí portanto Mila para trabalhar Capitão do time do River Plate Um dos destaques Do campeonato regional Para trabalhar aí Para frente Aí portanto O Vitor Para recuperar Vai embora Na velocidade aqui Vai embora o time do Terro Atenção Chega ali portanto Recupera aí portanto O fogão do Cleit Número 6 Tocou Recupera Juninho Número 11 Cleit Está trabalhando aqui Com o Ravi Dos craques desse time Dos craques do campeonato Para frente Cleit Recebeu Pode girar Gira para o lado Pode pintar Bateu Gol Belíssimo Para fazer a festa Para o time do Terro Aqui na arena Jordão Diminui o marcador Nesse segundo tempo 3 Para o time do Terro 6 Para o time do River Batida Ela vai distante No gol Crack Milan Bateu forte Ela vai distante Goleirão Diogo só acompanha E vamos que vamos Nesse segundo tempo De festa Estamos na metade do jogo Olha só Bruno Diogo O Paisson A defesa Espetacular Aqui na arena Geraldão Diogo Sem dúvida Nenhum Um dos melhores goleiros Dessa competição Desse regional Chega ali Tomou pontapé Vai tomar Cartão amarelo Aí o zagueirão Da equipe do time do River River Plate Zagueiro número 4 Olha só Vai embora O Vitor Recebeu O Vitor Deu as costas Para a bola Acabou quase perdendo O time da bola Vai embora Portanto Calcanha Recebe de volta Vai buscando espaço Aqui Já toca aqui Para o lado Vai embora Trabalhando Um dois Veríssimo Trabalhando Encostando Busca espaço Está na linha Do campo Do time do River Plate Trabalha aqui Vai o Loh Lucas Buscando espaço Recorra para trás Vai o Diogo Pelo lado direito Ali vai buscando espaço Vai olhando O campo aqui Para trabalhar Veríssimo Já recupera Pelo lado direito Já busca espaço O time do Terro Querendo encostar no marcador Trabalhando aqui Um dois Recebe Já tentou girar A bola foi muito Porta acabou perdendo O time da bola ali Portanto O Cleiton Número 6 É bola para aqui Para cobrar o time do River Plate Aqui na arena Jaldão Para fazer a cobrança O time do River Plate Geninho bota no chão Para trás aqui Para recomeçar Com o zagueiro O John Da equipe do time do River Plate Faz a vacação Veríssimo Chega ali forte Tenta recuperar E comete a falta Acabou empurrando Portanto O John E você vai ver as emoções Do Temperatura Regional 2019 Aqui na Arena Jaldão Jogão de bola Téreo e River Plate Aqui Que jogo é esse Da arena Recebe ali Portanto Recupera o Vitor Já olhou para frente Para Veríssimo Vai escorando A vacação em cima dele É forte Então coloca Na trave Vai embora Navi Toca de primeira Trabalhando um dois Aqui portanto Juninho já recupera Para o River Plate Da velocidade Chega na vacação Vitor aqui Juninho vai na velocidade Toco tocar Diogo toca nela ali Falhando um tiro de canto Para recomeçar aqui Tem pressa no time Vai embora Iago na habilidade Iago na habilidade Buscando espaço Iago Para o time do Téreo Faz a finta Verão Na velocidade Esse time Faz a festa Aqui na arena Chegou o Vitor Ali escorado Tentando de pivô Recupera o time do Téreo Corre atrás Olha só Veríssimo pelo lado Do direito Bateu Forte Lá na trave Três bolas na trave Do veríssimo Até agora Aqui na aranha Jaldão Meu amigo Que jogo belíssimo Esse lembrando Que temos a geradinha Lodiã Tem o espetinho Do amaral Tem o caldinho Tem muita coisa Aqui na aranha Jaldão Você faz a festa É aqui galera Vai embora Buscando espaço Recupera Jagueirão Cortando Olha o Vitor Trabalhando aqui um dois Olha só O Ravi Na velocidade Já busca espaço Aqui portanto Bateu Forte Ela resbalou Ali no zagueirão Natsu Almira Tenta recuperar Sai rasgando nada Sem bola Portanto pro time O Terrio Vai dando pressão Seis a quatro Aqui na arena Matando o peito Vai buscando espaço Fica a demarcação Mila E portanto Marca falta pro time Tá sentindo ali o Mila Caiu por cima Ali da perna do Mila Vamos aqui portanto Torcer pra que tudo Possa tá bem Aqui na aranha Jaldão E você vai curtindo Aqui na arena Mais uma falta Pro time Aqui na aranha Jaldão Vamos que vamos Galera Aqui na arena Jaldão Cinco Falta Qualquer falta Agora pro time Tibero Terrio Show out Recupera Portanto Lucas É bola Pra equipe Do time Do River A frente Chega o zagueirão Lucas Pra matar A jogada É bola Pro time Do River Lateral Aqui na aranha Jaldão Segundo tempo De festa Geninho escurou Pode girar Gol O geninho O geninho Dove Da fera Hoje ele tá fazendo Uma partida Espetacular E faz um gol Belispo Ele pegou a bola No ar Meu amigo Girou E tocou no canto O Diogo Não conseguiu chegar E sem dúvida Nenhuma Diminui a pressão Que o time Do River Estava tomando Do time Do Tibero Terrio Mas enquanto O Arthur Napita Tem muita coisa Pela frente Qualquer falta É Churau Tem agora Pro Tibero Terrio Vira pro lado Lucas Vai embora Buscando espaço Vai Bruno Na marcação Vai tentando ganhar A faltazinha Portanto o Lucas Bola pra frente Do Diogo Não é uma coisa Nem outra Acaba desperdiçando E aí bola pro River É frente e lateral Ali pra cobrar ali Portanto Vai cobrando ali Portanto o goleirão Alan John vai sair jogando Dá um chute pra frente Um toquezinho aqui pro Bruno Vai buscando espaço Pro lado direito o Bruno A marcação Recupera ali O garoto Igor Do Tibero Terrio Aqui pro Veríssimo Busca espaço Na velocidade Já tentou colocar Bateu De pesaço Alan Tentou colocar o Veríssimo Da inteligência Mas o Alan foi mais esperto O Terrio pra cobrança Aqui da Arena Tentou Ele tentou colocar Resvalou ali Vai trabalhando Corta de cabeça o John Recupera aí Portanto Bola pra equipe Do time Do River Plate Aqui na Arena Jardão Campeonato Regional 2019 Direto da Arena Jardão Vai trabalhando o John Pra frente aqui Mata no peito o Bruno Vai trabalhando Vai tentando ultrapassar a linha divisória Recupera o quê atrás Pra trabalhar com o Zagueiro O Natsu Marcação do Ravi Lá o Mila Buscando espaço aqui Já olhou Pode até bater Olha o toque O golaço Gol Mila faz um golaço Pro cobertura Do goleirão Diogo Mila vai pro abraço E aumenta o marcador Chegou o oitavo Gol Aqui na Arena O River Plate Oito River Plate Quatro O time do Téreo Mas que partida linda Independente dos gols Meu amigo Independente de quem ganha essa partida Mas que jogo belíssimo De muitos gols Aqui na Arena Jardão Vai buscando espaço E a batida de Bico Vai maravilhíssimo Recupera o Mila Vai buscando espaço ali pelo lado Faz uma fita belíssima Ali em cima do zagueirão Da equipe do time do Téreo E você vai curtindo as emoções Do Campeonato Regional 2019 Aqui na Arena Jardão Vai trabalhando ali portanto Buscando espaço aqui O time do Téreo Gira pro lado aqui Na velocidade pelo lado direito Trabalhando aqui Recupera ali o Juninho Vai embora o Mila Pela velocidade Chega de Uravi na vacação E a bola pro time do River Plate Aqui na Arena Jardão Campeonato Regional 2019 Pra cobrança ali Juninho Recupera aqui atrás Oito River Plate Quatro Téreo Qualquer falta agora Que se acontecer Pro Téreo É churral Pra frente Bruno Geninho Na velocidade Busca espaço Toca pro lado aqui Yogo Segura firme Tem pressa Pra ser jogado Pelo Tíber do Téreo Pra Veríssimo Botece Botela no chão Pra trabalhar A marcação do Juninho Recupera aqui atrás Busca espaço O Igor Na velocidade Pra frente Pra Veríssimo Chegou aqui Alain Segura firme Não tem rebote A bola foi muito forte Pra frente Chegou ali pra cortar Portanto o Vitor Vitor do Tíber do Téreo Tem Vitor no River Tem Vitor do Téreo Geninho Recebeu sozinho Pra tocar por cima Lá vai Distante do gol Campeonato Regional 2019 Segura um tempo de jogo Nessa noite De terça-feira 21 do 5 2019 Neste mês De maio 2019 Pra frente Recebe Vai embora o Tíber do Téreo Buscando espaço Olha aqui Recebeu Até tocar Tentou girar Tocou errado Aqui não é coisa nem outra O Cleiton Acabou errando Time da bola Pra frente Vai embora aqui Buscando espaço Mila Geninho recebe Na velocidade Pro Mila Faz a firula Ganha espaço A marcação do Ravim Vai buscando ali Portanto a marcação Da equipe do Tíber Do Téreo Fazendo a marcação Recurpa o que é atrás O Vitor pra recomeçar Você vai curtir as emoções Do Campeonato Regional 2019 Aí o John pra frente Geninho botando lá no chão Trabalhando Escorando Trabalhando dois Vai trabalhando aqui Na velocidade O time do River Plate Recurpa o que é atrás O zagueiro Natsu John Lá pro outro lado Foi o Bruno Recebe Lá pro lado esquerdo Faz o lançamento Pra frente Tentou aqui o Vitor escorar E a bola pra equipe Do Tíber do Téreo Oito River Plate Quatro no Téreo Aqui na área de Jardão No Campeonato Regional 2019 Bola pra equipe Do River Plate Aqui Bota o Mila no chão Faz ali Gira Pra buscar espaço Bruno Vai na velocidade aqui Toca pra frente aqui Bola foi forte Pro zagueiro Número quatro Natsu Do Tíber do River Plate E a bola pro Tíber do Téreo Oito River Plate Quatro no Téreo Estamos nos aproximando Do final dessa festa Mais um jogo Belíssimo Aqui na área de Jardão Tá de parabéns As duas equipes Até agora Fazer um espetacular Partida aqui na área de Jardão Veio a décima quinta rodada Do Campeonato Regional Trabalha aqui pro lado Vai embora Buscando espaço aqui O Cleito Girou pra frente Por o Ravinho Ganhou espaço E a batida E o gol Gol Ravinho pro time Do Téreo Aqui na área de Jardão Chega o quinto gol Num jogo De vários gols Gol belíssimo Aqui na área de Jardão Tá de parabéns As equipes E os craques Que estão brilhando Aqui na área de Jardão Vai embora Mila recupera Aqui na velocidade Faz uma belíssima jogada Aqui o Mila Busca espaço Marcação ali Do garoto Igor Vai fazendo ali Portanto recebe Bruno Já olhou pra tocar Marcação do time Brutério Bruno Vai na velocidade Aqui Já recolva um pouquinho Atrás Pra recomeçar Aqui com o John Gira pro lado Lá pra Juninho Vai buscando espaço Aqui pro time Do River Plate Está chegando Sem dúvida nenhuma A fase de eliminatórias O bicho vai pegar Aquele aranjeldão A área não vai caber Ninguém em cada jogo Que vai acontecer Tá em sério É uma festa Com a vitória Do professor Hildo Tá de parabéns Té Rio Parabéns River Plate River Plate Oito Té Rio Cinco Em um jogo Fantástico Aqui na área de Jardão Obrigado a você Amigo Obrigado a todos Parabéns ao Té Rio Parabéns ao River Plate As duas equipes Fizeram uma partida Espetacular Sem dúvida nenhuma Os craques brindaram Nessa noite Belíssima Obrigado a todos De coração Valeu galera Tchau Tchau